Oi meus amores, estou aqui para fazer mais um vídeo, é que eu fiz o vídeo dessa caixa, passo a passo, só que eu fui ver, agora mesmo que eu fiz, eu fiz hoje, aí quando eu fui agora querer colocar no meu canal, postar no meu canal, eu perdi o vídeo não sei como, que o meu celular de vez em quando está dando um bug, aí mas eu vou mostrar para vocês como foi que ficou aqui, deixa eu mostrar, meu esposo ele fez os comedores de cano, esse cano aqui é de 40, aí ele fez o bebedouro, esse bebedouro aqui é de garrafa pet, deixa eu mostrar, garrafa pet, é esse aqui, esse cano aqui, é um joelho de 25, aí está aqui a minha escada, deixa eu mostrar, olha a minha escada, aí eu coloquei uma telazinha, a telazinha de plástico, mas embaixo, embaixo tem uma tela, uma tela de ferro, aí ele colocou, esse aqui, ele colocou uns vergalhão, que é para apoiar, e o que mais, deixa eu mostrar aqui, aí ele fez essa portinha aqui, que esse aqui é meu berçário, aí como eu tinha feito passo por passo e perdi, aí ele colocou a lâmpada, aqui a lâmpada, dá para ver, aí ele deixou aberto os pedaços, aí aqui ele colocou, ele fez esse negócio, para colocar a extensão, para tomada, aí aqui é liga e desliga, deixa eu mostrar, aí ele colocou o negócio aqui de, de aparar as fezes, deixa eu ver se eu consigo tirar, ó, isso aqui é o aparador de fezes dele, está vendo, está com o sujinho já, isso aqui é o aparador de fezes dele, aí, como eu já falei para vocês, que o meu canal não é só de plantas, é do meu dia a dia, aí como agora eu estou, eu estou criando codorna, brevemente criar para vender, o ovo dela, começar a alisar, aí, aí eu fiz esse vídeo aqui, tá, meus amores, se inscreva lá no meu canal, dê seu joinha lá, tá, ajude o canal aí, muito obrigada, que Deus abençoe, beijo!